Quer saber 5 hábitos de mulheres elegantes que estão sempre bem vestidas e com roupas impecáveis? Então assista esse vídeo que eu vou compartilhar exatamente isso aqui com vocês. Eu sou Raíza Brito, aqui no canal falo de moda elegante e sofisticada e é ótimo a gente saber escolher as roupas que ficam mais bonitas, saber se vestir de acordo com a ocasião específica, ter atitudes, comportamentos elegantes, tudo isso é essencial, primordial. Mas não vai adiantar nada a gente seguir várias dicas e deixar a nossa roupa aí ficando acabada, perdendo ela de forma rápida. Então primeiríssimo lugar é ter cuidado com as peças de roupas que a gente compra, que a gente possui. É guardar aquela roupa de forma correta, se é um vestido de malha que ele não esteja ali estendido num cabide, puxando ele para baixo, porque isso vai diminuir a vida útil daquela peça. Se é uma camisa que de preferência aí ela já esteja em um cabide e não dobrada ali, esquecida no teu armário. Que a gente siga as recomendações do tecido que vem ali na etiqueta. Já viu aquela etiqueta que vem na roupa? Ela vem com as recomendações bem específicas. Sobre a peça não ir para uma máquina de lavar, sobre não engomar com ferro muito quente. Tudo isso é importante a gente estar seguindo para manter a vida útil da peça mais longa. A gente vai estar economizando dinheiro com isso e vai estar sempre com aquela impressão de que a roupa é nova. Porque é legal, é bonito, é elegante a gente estar com uma peça de roupa que não está desbotada, que não está esticada, que não está cheia de bolinhas. Então esse cuidado é a primeira dica e ela é realmente essencial. Eu tenho o costume de lavar as minhas peças à mão, tá certo? Não são todas, mas aquelas peças mais delicadas, aquelas peças que eu sei que eu investi um dinheiro maior, eu não coloco elas na máquina de lavar roupa. E o restante das minhas roupas, a maioria eu compro aqueles saquinhos que vende até na Shein, vende na Ferreira Costa, em vários lugares, né? A gente encontra aqueles saquinhos de usar realmente na máquina de lavar roupas, para a roupa não ficar ali batendo, sendo esticada, repuxada. Então coloco no saquinho protetor, dá um sabão melhor, é legal também, para manter essa roupa mais bonita por um tempo maior. A segunda dica é a gente priorizar uma base do guarda-roupa mais clássica. Sabe aquele vídeo das peças essenciais? Aquelas peças que têm uma coloração mais neutra, até seguindo um pouco a linha da Clean Girl. São peças que vão te ajudar a se vestir melhor. Não que as peças que sejam tendência, as peças que sejam coloridas, estampadas, que elas signifiquem que a pessoa não se veste bem. É importante a gente não confundir isso, tá certo? Mas ter uma peça ou outra que sirva de base, né? Aquela calça jeans mais clássica, aquela calça de alfaiataria mais preta, porque aí sim você consegue incluir as tendências de moda quando você quiser, de forma muito mais simplificada. Quando a gente tem um guarda-roupa mais básico, não todo o armário, tá gente? Mas quando a gente tem aquela base mais básica, a gente consegue fazer combinações mais facilmente. Então essa é uma dica bem legal. Terceira dica é para você estar vestindo a sua roupa com carinho, não de qualquer jeito. Não é aquela coisa de que você acordou, pegou a primeira roupa, vestiu, arregaçou as mangas, foi embora, não sabe se a barra da calça está arrastando, se ela precisa dobrar, se você colocou o sapato adequado. É importante a gente escolher a nossa roupa com um certo cuidado e a gente finalizar ela da forma correta. A gente se atentar para os detalhes. Às vezes você está com uma camisa belíssima, né? É uma camisa branca, é uma calça de alfaiataria, você está com um visual super sofisticado, mas você colocou uma sandália que está velha, você não fez a amarração direito. Sabe aquelas sandálias que a gente amarra no tornozelo? Às vezes a pessoa amarra na pressa, né? Dá um nó na frente e uma dá um nó do lado em outra. Isso é deselegante. Você colocar aquela manga assim arregaçada de qualquer jeito, faz uma dobra bonita nela. Outra coisa que eu vejo constantemente, as sandálias, quando elas têm as tiras, né? Para a gente colocar ali naquela fivelinha. Muitas mulheres, elas só colocam na partezinha que encaixa, lá no buraquinho, e elas não terminam de prender essa sandália. A sandália fica lá assim, ó, para fora. Tente aí esses detalhes ao seu cabelo, para não sair com o cabelo assanhado. Faz esses ajustes finais. Você não vai perder tanto tempo do seu dia com isso, tá certo? São detalhes importantes para finalizar o seu look, que se eles não estão corretos, você acaba destruindo tudo, não adiantou nada gastar naquelas peças boas, naquelas peças clássicas, e não fazer a finalização do jeito certo. Quarta dica é priorizar que as roupas estejam bem ajustadas para o teu corpo. Tanto para mais quanto para menos, isso vai ser deselegante e vai ficar feio para você. Aquele vestido que ele está muito apertado, que ele está muito curtinho, e você anda puxando ele, deselegante. Aquela roupa que você está incomodada, porque o decote está um pouco folgado, e você fica puxando também, ou de vez em quando você não pode se abaixar, não pode se movimentar muito, você fica aquela coisa dura assim. Às vezes tem blusas, né, que a alcinha fica grande, ela fica caindo no ombro. Tudo que te incomoda não vai ser legal para o teu visual. Barra da calça arrastando. Aquele blazer que ficou apertado e você não consegue movimentar os braços. Botão de blusa, sabe quando você tem uma camisa e aí você engordou um pouco e a camisa fica com aqueles botões explodindo, abrindo, isso é muito feio. Engordou? A peça está apertada? Faz uma doação ou guarda ela em outro lugar, já que você está fazendo uma dieta. Eu nem gosto de pensar assim, eu gosto... A roupa é para usar agora, sabe? Então você emagreceu, bota a roupa para uma costureira ajustar. Você engordou, dou essa roupa, vai para uma peça de roupa que ela fique mais confortável em você. Não vale a pena você ficar com esse tipo de roupa que não cabe mais em você, seja para mais ou para menos dentro do teu armário. Está ocupando espaço, se você for vestir vai ficar feio. Em quinto lugar, eu falaria sobre desleixo. Existe uma diferença muito grande entre você estar confortável numa peça de roupa, entre você estar priorizando um conforto, como quando a gente usa uma legging com um camisão e uma sandalinha rasteira, né? Ou uma sapatilha. Ou quando a gente usa um conjuntinho de moletom com um tênis bonito. Existem tantas opções, né? Vestidos confortáveis, tanta coisa para a gente estar usando e aparentar que a gente teve aquele cuidado, aquele carinho consigo mesma do que você estar aí saindo com um short de tactile, com um vestido que está largadão, muito folgadão e que não é o modelo dele. É simplesmente porque ele já está muito usado, já está desgastado. Ele, inclusive, né? Foi para uma máquina de lavar e está super esticado. Você sair de chinelo. Às vezes eu vejo o pessoal com o chinelo um número a menos do que o pé, aquele calcanhar batendo no chão. Eu imagino como que a pessoa chega com o pé todo sujo, né? Dentro de casa. Ela não se incomoda com isso. Então, assim, esse cuidado que você tem consigo mesmo, ele está estampado na tua escolha, né? Na hora de se vestir. Não se deixe enganar. A maioria das pessoas, elas falam assim, ah, é porque não deu tempo me trocar, eu vim apressada, mas você estava assim também dentro de casa. É melhor não usar nenhuma desculpa, sabe? Eu penso que você muitas vezes está perdendo oportunidade, sabe? Qualquer lugar que você vai, você pode estar encontrando uma oportunidade, às vezes profissional, para a tua vida. Essa impressão que você causa, ela é importante. Nesse sentido não de que, ai, você está com uma roupa cara, você está parecendo isso, está parecendo aquilo, mas no sentido de que você se cuida. Então, deixa de lado o desleixo, deixa de lado essa preguiça e tenha um pouco mais de cuidado com as peças de roupa que você escolhe para ir a qualquer lugar. É simples, gente, esse raciocínio. É só você imaginar que você sempre encontra uma pessoa na rua que ela está ali bagunçada, com uma calça desbotada, com uma blusa cheia de bolinha e você sempre encontra outra pessoa que também está de jeans e camiseta, mas ela está com a finalização daquele look em dia, é uma peça que não está acabada, que você vê que ela tomou cuidado. Se você algum dia precisar escolher entre uma das duas para um trabalho, você vai lembrar que aquela pessoa ali, ela passa uma sensação de que cuida melhor de si mesma e passando essa sensação, provavelmente você vai ter a impressão de que ela cuida melhor também do trabalho dela. Ah, Raiza, mas e a competência da outra pessoa? Vamos considerar que as competências são iguais, tá certo? Aí você vai entender a importância de não estar desleixada. E isso, gente, não vale só para a questão profissional não, tá certo? Isso vale para relacionamentos interpessoais também. Quando você está muito descuidada, quando você não cuida de si mesma, as pessoas que você vai acabar atraindo para perto de você, seja para um relacionamento amoroso, uma amizade, o que quer que seja, são pessoas parecidas contigo. Ao se cuidar, você vai estar atraindo pessoas que se cuidam também, que vão ter coisas para acrescentar na tua vida e você na delas. Dicas simples, práticas que qualquer pessoa consegue aplicar e que podem estar elevando o teu look, transformando você nessa mulher elegante que você deseja ser, trazendo essa boa impressão para todo mundo, ou pode estar aí destruindo essa tua imagem, fazendo você realmente perder a oportunidade. Me fala aqui nos comentários se você já segue algumas dessas dicas ou se vai colocar em prática a partir de agora. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!